Alô você, tudo bem pessoal? Seja todos bem-vindos mais uma vez ao canal do Pessoa e Amado. Pessoal, esta é a aula número 5 da nossa playlist de eletrostática. Hoje o tema é campo elétrico. Vamos aprender uma aula curtinha, rapidinha, para ver o que significa o campo elétrico, sua direção, seu sentido e o que é o campo elétrico. Tudo bem? Então vem comigo. Não se esquece, dá uma curtida no vídeo para ajudar o tio. Bora, bora, bora para a aula. Isso é toco. É isso aí, bora, 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 bora para a aula. Hoje é dia de campo elétrico, uma aula curta. Você vai ver que é bem curtinha, rápida de se entender. Vou pensar o seguinte, campo elétrico. Eu quero que você imagine campo elétrico como se fosse um campo de força. É, cara, um campo de força. Lembra do desenho animado, quando tinha campo de força? Quanto mais próximo, ou você chegava mais próximo de campo de força, você tinha mais dificuldade de penetrar, não era? Sim, exatamente assim. Então veja bem. Se eu tenho a carga P aqui, observe o que eu tenho aqui. Um ponto P qualquer. E aqui está mais azulado, deixei de propósito, sei aqui mesmo. Eu vou colocar uma carga P. Uma carga de prova, que se chama P é positiva, o que mais? Beleza. Vai existir alguma força? Sim, a força para fora. Por quê? É positiva. E o campo elétrico, professor? Vai parar para onde? Está nesta direção aqui. Beleza. Isso independente da carga. Olha só. Está aqui uma carga, a quantidade de carga. Se ela tem uma carga maior, o campo vai ter uma distância maior. Se tiver uma carga menor, vai ter um campo menor. Ou seja, uma distância menor entre eles. Então, pegando essa mesma ideia, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar agora, de acordo com a equação, que é esta aqui, meu querido. O campo elétrico é igual à força dividido pela carga. Portanto, observe. Se você aumentar a carga, o campo vai ir aumentando essa carga. Esse campo vai diminuir. Inversa por a gente emocional. Se você aumentar a força, o que acontece com a carga? Então, pense comigo. Independente da carga de prova, vamos colocar agora aqui um negativo. Se ele é negativo, lembra que o campo estava indo para cá? E a força? O que vai acontecer com a força? A força, ela é desta forma. E eu sei que esses valores aqui são escalares. Desta maneira, a força vai estar contrária. Contrária. Porque aqui é negativo. Observe que está na mesma direção. Está na mesma direção? Sim. Agora, aqui está no mesmo sentido? Sim. E aqui o sentido está o quê? Contrária. Então, com carga negativa, sentido contrário. Carga positiva? Mesmo sentido. Carga positiva? Mesma direção. Carga negativa? Mesma direção. Então, o vetor do campo elétrico tem direção. Ficou exatamente igual à direção da força. Ficou exatamente igual à direção da força. A mesma. Independente se é positiva ou negativa. Agora, os sentidos. Se é igual ao de F ou se é oposto ao de F. Ou seja, para ser o mesmo sentido, a carga tem que ser positiva. Positiva. Se é oposto, significa que a carga é negativa. Negativa ou oposto? Positiva ou igual. Ou seja, no mesmo sentido. Então, a intensidade vai ser o quê? É força. Força e carga. Força e carga. Força e carga é o que está dividido aqui. Então, a força tem que ser newtons e a carga é coulubres. Então, eu vou ter newtons por coulubre. Claro, pessoal. Ó, aqui em módulo. Ó, as duas barrinhas. Esse é módulo, tá? Se perde disso, não. E aí, eu também posso escrever em volts por metro. Volt por metro é utilizado no sistema internacional, tá? É o mais oficial do sistema internacional em volts por metro. Beleza. Vamos analisar aqui uma outra situação. Então, eu tenho essa intensidade. E eu vou passar esse Q para o outro lado, multiplicando. Você consegue ver que vai ficar essa equação? E lembra que o Q está em módulo? Se ele está em módulo, significa que não tem sinal. Para você lembrar dessa equação, pense na seguinte frase. Quem tem fé, quem tem fé, não precisa de sinal. Ou seja, você não precisa de sinal nenhum na tua vida para saber que você pode aprender física. Beleza? Quem tem fé não precisa de sinal. Aula rápida, né? Show! A aula foi bem rápida. Você continua aprendendo. Continua aprendendo. Continua aprendendo. Continua aprendendo. Eu só espero que você tenha bons estudos. E detalhe. Essa é a aula 5. A próxima aula, a aula 6, vocês vão ver em linhas de força. Espero que você goste. Espero que você aprenda. Vem comigo, tá? Um grande abraço. Até a próxima. Tchau! Tchau!